Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às seis horas da tarde, a gente trata aqui de responder as perguntas que vocês nos mandam. Então, a gente responde as perguntas de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente, uma vez por dia aqui no programa, a partir das seis horas da tarde. Então, vocês podem mandar as perguntas. Vocês devem mandar as perguntas para o seguinte endereço que eu vou dar para vocês aí. Primeiro, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-773. Vocês podem mandar também pelo e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Se você estiver no Facebook, ou se quiser entrar no Facebook, entra e escreve facebook.com.br TVE Público RS e assiste. Aí é só clicar ali no Ao Vivo e assiste o nosso programa Ao Vivo, onde você estiver. No telefone, no tablet, no computador, no notebook, em qualquer lugar, você pode assistir o nosso programa. Se perdeu alguma coisa, assiste amanhã, às seis horas da manhã, e a gente repete o programa Ao Vivo para vocês. Está bem? Eu hoje vou tratar de assunto, do assunto muito importante, que é o direito do trabalho. E tenho o prazer muito grande de receber, ele está lá no escritório dele, estou aqui na minha casa. Tenho o prazer de receber o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Tudo bem, Machado. Uma boa noite a ti, ao pessoal que está em casa nos assistindo também. É sempre um prazer estar aqui. Que bom. Doutor Diego, nós já estamos no mês de agosto, já entramos no mês de agosto. E nada do fim da pandemia e da quarentena, que a gente está vivendo aqui desde fevereiro. O senhor pode nos dar um breve relato de como tem sido o trabalho de vocês no escritório, como anda a situação na área trabalhista? Pois então, Machado. Graças a Deus, trabalho é o que não falta aqui no escritório, né? Agora, no período de pandemia, de crise, inclusive aumentar as demandas para nós. Então, nós estamos tomando todas as medidas de precaução na hora de atender os clientes, né? Utilização de máscaras, álcool gel, evitando aproximação, né? Mantendo uma distância segura. Mas estamos, graças a Deus, trabalhando bastante. A área do direito do trabalho, ela foi muito afetada pela crise também, né? E é uma crise sanitária e econômica, acaba acarretando muitos prejuízos econômicos. E afeta a vida de todos os trabalhadores, formais e informais, inclusive daqueles que estão procurando emprego, né, Machado? E hoje eu trouxe algumas informações recentes e novas na área trabalhista, Machado. Eu posso começar falando aqui da pesquisa... É uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É através da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Os dados de julho não estavam fechados ainda, então eu peguei os dados de junho e ainda um pouco de maio. Essa pesquisa revela, Machado, que a taxa de desocupação desde o início de junho até o final de junho, ela cresceu apenas 0,5%. Isso representa em torno de 100 mil desempregos em junho. E tem outros dois dados bem interessantes, Machado, que é a taxa de pessoas ocupadas, ou seja, trabalhando, porém afastadas em razão do distanciamento social, ela caiu de 19,8% no início de maio para 12,5% no final de junho. Isso é uma queda grande. Essas pessoas que estão trabalhando e afastadas, é, por exemplo, a suspensão contratual da MP936, o pessoal que está em férias, que antecipou férias pela MP917. Então, esse número caiu bastante. E, por outro lado, Machado, aumentou o número de pessoas ocupadas trabalhando presencialmente. Então, nós vimos que o pessoal deixou de trabalhar em casa, ou de ficar afastado pelo distanciamento social, e voltou a trabalhar bastante. O número dos que voltaram a trabalhar foi 3,4 milhões no início de maio para 60,6 milhões na última semana de junho. E aí, Machado, vem o problema. A MP936 foi convertida em lei, que prevê aquele benefício emergencial nas hipóteses de retorno porcional, de jornada e salário, e de suspensão contratual. E o governo prorrogou, foi convertido em lei, e o governo prorrogou por decreto, por mais 30 dias as hipóteses de redução do salário, e por mais 60 dias as hipóteses de suspensão. Então, ambas ficaram com prazo máximo de 120 dias, Machado. Então, se o empregador quiser até mesclar, fazer um pouco de redução e um pouco de suspensão, está limitado a 120 dias, já contabilizados com os feitos lá atrás. E, por outro lado também, Machado, muito importante, é a MP927. Lembra? Acho que foi a primeira medida provisória que trouxe algum impacto grande nas questões trabalhistas. Não sei se Machado se recorda, é aquela medida provisória que falava da flexibilização com relação ao teletrabalho, com relação à antecipação de férias individuais coletivas, antecipação e compensação de banco de horas, de feriados, etc. Essa MP, Machado, caducou no dia 19 de julho. Então, essas regras não mais estão valendo. Então, aí nós temos um problema, que o pessoal voltou a trabalhar, só que, por outro lado, nós temos decretos fechando estabelecimentos e comércios. E aí fica a pergunta, como ficará o emprego das pessoas? E mais importante que isso, ainda, Machado, é que o fato da MP927 ter caducado demonstrou que nós não temos nenhum diálogo político nas casas lá do Congresso e entre os poderes, principalmente, entre os poderes legislativo e o executivo, principalmente. Porque, por um lado, as duas casas do Congresso trouxeram várias emendas à MP927 em troca de alguns benefícios que os empresários estavam requerendo desoneração fiscal, que era muito importante para manter os empregos. Porém, a equipe econômica do governo não aceitou a questão da desoneração fiscal e também a extensão da suspensão do pagamento de FGTS e NSS, que ficaria somente para janeiro de 2021. Então, não houve consenso e o governo, não conseguindo negociar com o Congresso, deixaram caducar a MP927. Isso, infelizmente, traz grande insegurança jurídica, porque agora tem pessoas que estavam sendo... O contrato de trabalho estava sendo aplicado à MP927 para antecipar férias, para compensar com o banco de horas, etc. Agora, do nada, caduca. E aí, traz insegurança jurídica. Os empresários não têm a resposta que precisam, não têm desoneração fiscal. Os empregados também ficam à mercê da sorte e isso gera, infelizmente, muita segurança jurídica. Então, acho que expus até demais o cenário atual, mas, resumindo, é isso que estamos vivenciando hoje, Machado. Pois é. Então, esse programa aqui, que é um programa de utilidade pública, que faz perguntas e respostas, os advogados sempre têm as suas opiniões, os advogados sempre esclarecem as dúvidas, todas que vocês queiram ter. E nós estamos aqui exatamente para isso, é para mostrar para vocês aquilo que realmente está acontecendo com relação hoje, por exemplo, ao direito do trabalho. E comigo está o doutor Diego Paim, que já deu esses esclarecimentos todos, boas e más notícias, más e boas, então, está tudo bem. No fim das contas, fica tudo bem. Doutor Diego, vamos às perguntas de hoje, então. A primeira é do senhor Paulo, que não é o doutor Paulo, mas é um Paulo também lá de Viamão. Meu filho recebeu a última parcela do seguro-desemprego no mês passado. Paulo, ele pode receber o auxílio emergencial agora? Paulo, infelizmente não, meu querido. O governo aumentou o número de parcelas do auxílio emergencial, eram inicialmente três parcelas e aí acresceram mais duas, totalizando cinco. Porém, o prazo para entrar com o requerimento já terminou. Terminou lá atrás, no dia 2 de julho. Então, infelizmente, agora ele não vai conseguir entrar com o requerimento do auxílio emergencial. Então, infelizmente, não vai conseguir, Paulo. Tem uma pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado, é um telespectador anônimo, e ele diz o seguinte, trabalho numa loja de materiais de construção e afins. Ele põe o nome da loja, que é uma grande loja aqui do Rio Grande do Sul. E entrega o material adquirido. Infelizmente, sou obrigado a aguardar piso laminado e móveis e, muitas vezes, sou obrigado a lidar direto com clientes que espirram e tossem. Muitas vezes, de alto poder aquisitivo, que são retornando de viagem exterior e reformando seus apartamentos. Aí, esse telespectador que trabalha nessa grande empresa quer saber como agir nesses casos e a quem recorrer, doutor Diego. Muito bem. Machado, o contrato de trabalho é feito entre duas partes, empregado e empregador. Ambas as partes têm suas obrigações, seus direitos e seus deveres no contrato de trabalho. O empregado, por sua vez, tem que cumprir o horário estabelecido, tem que acatar as ordens, cumprir o seu trabalho com esmero, com empenho. E, por outro lado, o empregador, a empresa, ela tem que pagar os salários em dia, tem que fornecer EPIs, tem que zelar pela saúde e segurança daquele trabalhador. Então, não havendo descumprimento por uma das partes, a gente sempre aconselha que haja o diálogo. A primeira coisa que tem que acontecer é o diálogo. Eu acho que o telespectador tem que conversar com o seu empregador e requerer, não sei se ele está fornecendo todos os EPIs necessários, inclusive agora, mês passado, Machado, dia 2 de julho, saiu uma lei nova a respeito dos EPIs. Agora, as empresas estão obrigadas a fornecer os EPIs conforme os padrões da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a empresa tem que obedecer aqueles padrões. Inclusive, para algumas atividades, prevê o fornecimento da máscara de proteção, aquela N95, que é mais potente, ela tem um poder de defesa maior contra os agentes químicos, biológicos, enfim. Então, eu aconselho que esse telespectador converse com o seu empregador e, não se resolvendo, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, no Ministério da Economia e também no sindicato da sua categoria. E, não se resolvendo, se for o caso, inclusive, de uma falta grave que esteja expondo ele a um risco grave de saúde, é possível pleitear uma rescisão indireta e uma indenização na Justiça. Mas a gente sempre fala que o primeiro caminho é o diálogo. Está certo. De uma boa conversa, acho que ninguém está livre. Então, conversa bem, fala lá com o seu patrão, vê se resolve isso e depois toma as medidas cabíveis. A próxima pergunta é da dona Márcia, ela mora aqui em Porto Alegre. Meu advogado entrou com o processo trabalhista em 2012 e teve ganho de causa em todas as fases. Era funcionária de um grande banco privado, ela põe o nome dos bancos aqui, que foi vendido para um determinado outro banco. Na última semana, entrei em contato com o advogado e fui informada que o processo estava em movimentação desde 2018, sem movimentação. Gostaria de saber se essa demora é em razão da venda do banco. Ela tem 60 anos e já está passando dificuldades financeiras e quer saber o que ela faz, doutor Diego. Márcia, essa informação está um pouco estranha. primeiramente, se o teu processo é de 2012 e é aqui de Porto Alegre, quase certeza que ele é um processo físico, processo de papel ainda. Esses processos, somente por serem físicos, já demoram mais do que os processos eletrônicos, até pela mobilidade deles. Agora, um processo sem movimentação nenhuma desde 2018 é um pouco estranho. Talvez o seu advogado não tenha explicado completamente, não tenha dado toda a explicação, ou você não tenha entendido corretamente. Talvez o que ele quis dizer foi que o seu processo não teve nenhuma movimentação muito importante desde 2018. E acontece frequentemente dos processos irem para as fases recursais, tem a primeira fase recursal aqui é o TRT, é o nosso regional. E depois existe a fase do TST, que é um grau extraordinário, também chamado de terceiro grau. Quando vai lá para Brasília para o TST ou até quando depende de um outro processo, de uma outra decisão do STF, de fato, as ações costumam demorar um tempo considerável, um ano, um ano e meio. Então, a minha sugestão para ti é que tu converse melhor com o teu advogado, porque ninguém melhor do que ele ou ela, não sei qual é, se é advogado ou advogada, mas essa pessoa é melhor possível para te esclarecer etapa por etapa do teu processo o que já foi, o que falta acontecer. então, repito, tenta conversar de novo e tenta esclarecer melhor, pede para ela explicar melhor a situação, qual a etapa que está e o que falta ainda fazer. Está bem? Próxima pergunta é Silvonete, de Montenegro. Estou no grupo de risco do COVID e fui demitida da empresa. Ela quer saber se isso está correto, doutor Diego. Silvonete, se tu não tens nenhuma estabilidade no emprego, nada impede que a empresa faça dispensa sem justa causa. Porém, é dever da empresa, nesse caso, pagar corretamente no prazo de 10 dias todas as suas verbas rescisórias. Se foi uma dispensa sem justa causa, tem que pagar a rescisão, liberar o fundo de garantia e as guias do seguro-desemprego. Mas, infelizmente, não tem nada que te garante estabilidade somente por ser do grupo de risco, em razão da pandemia. Infelizmente, a empresa pode fazer o desligamento desde que seja sem justa causa. A próxima pergunta é do senhor André. Ele não diz de onde é, mas ele manda aqui um elogio para o programa e eu agradeço muito, senhor André. Adoro o programa, pois deixa a gente mais tranquilo. Poxa, que bom. A gente, além de tudo, está deixando todo o pessoal tranquilo. em casa, então é bom, isso é bom. Trabalhei durante sete anos em uma terceirizada para o Estado. A empresa fugiu e não pagou ninguém. Entreguei o caso para uma advogada. Tivemos audiência e ninguém da reclamada apareceu. A dívida passou para o Estado. Não recebi nem o fundo de garantia por tempo de serviço, senão eu entendi porquê. A advogada, aí ele pergunta também, a advogada deve receber percentual sobre o saldo do fundo de garantia? Muito bem. André, como meu pai brinca, fica tranquilo que eu já estou apavorado. mas respondendo a tua pergunta, primeiro obrigado pela audiência, André. E eu te digo que, infelizmente, esses casos de terceirizadas que prestam serviço para órgão público e do nada fecham e somem, infelizmente, isso é comum, André. E eu fico muito bravo com essas situações, porque deixam o trabalhador à míngua, não pagam nem a rescisão e o processo que envolve o Estado, infelizmente, é um processo mais demorado. Nesse sentido, a lei protege o órgão público, protege o Estado, a União, os prazos são maiores. Então, o que acontece normalmente? Tu disseste que a empresa não foi, então a empresa provavelmente levou a pena de revelia, que a gente chama. Revelia vem de revel, que, por sua vez, vem de rebelde, ou seja, aquele que se insurge, aquele que não acata a ordem judicial. Então, se a empresa foi intimada e não compareceu em juízo, aplica-se a pena de revelia. Então, entende-se que o que tu está postulando no processo é verdadeiro, uma presunção parcial, salvo o documento que comprove ao contrário. E a responsabilidade, em princípio, normalmente, vai para o Estado, que é o tomador de serviço. Porém, como eu falei, essas ações normalmente demoram bastante. Até o Estado pagar, demora bastante. O que normalmente se faz, André, é o advogado requerer uma liminar no processo para que seja liberado ao menos o FGTS e o seguro-desemprego. Agora, não sei se isso foi requerido ou não, mas aí tem que ver com a tua advogada. E se não foi feito nenhum depósito da FGTS, ou seja, se a tua advogada vai buscar na ação e vai ser objeto do processo da condenação os depósitos da FGTS e o teu contrato de honorários é sobre o êxito, aí é totalmente válido, é totalmente ilícito a tua advogada cobrar também um percentual sobre os valores adquiridos na ação através do processo a título de FGTS, a não ser que tu tenha pactuado algo diferente com ela. Mas dá uma olhadinha no teu contrato de honorários e qualquer coisa sempre bom conversar com a sua advogada. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela diz o seguinte, faz um mês que ganhei uma causa trabalhista pois meu ex-patrão não compareceu à audiência. ele entrou em contato com o meu advogado para fazer um acordo. Eu aceitei, mas até agora não recebi nada. Pergunto para o meu advogado e ele não dá nenhuma resposta concreta. E essa pessoa quer saber, doutor Diego, o que ela faz? Pois bem, primeira coisa, tentar uma ligação telefônica com o advogado e dizer, olha, não estou entendendo, preciso que me explique com mais clareza. Porque como é que funciona o acordo judicial, Machado? Os advogados estabelecem um acordo, comunicam aos seus constituintes, aos seus clientes e protocolam um acordo assinado para o juiz trabalhista homologar, como se ele carimbasse lá o acordo. E aí, no acordo, é previsto prazos para pagamento, se o acordo vai ser parcelado, de que forma que vão ser feitos os pagamentos. Normalmente, se deposita na conta do escritório do advogado, ele repassa para o cliente. Então, isso tudo deve ser explicado para o cliente de uma forma clara. Então, eu sugiro que tu converses melhor com o teu advogado e ele não dando resposta nenhuma, tu podes, como autor do processo, entrar direto em contato com a vara do trabalho em que está o seu processo, informar o número do processo, o seu nome completo e pedir uma orientação melhor. Esses são os dois passos que eu te aconselho a fazer, mas o melhor sempre é conversar com o seu advogado. A próxima pergunta é da dona Lúcia, que mora na cidade de Gravataí. Ela foi contratada para trabalhar como enfermeira em uma residência para cuidar de um idoso. Minha empregadora é pessoa física. Quais são as obrigações da minha patroa? Fiquei sabendo que sou empregada doméstica e ela quer saber se isso é verdade, doutor Diego. Lúcia, é verdade que sim, tu te enquadras como empregada doméstica, tá? A lei define o empregado doméstico como aquele que presta serviços de natureza contínua e não lucrativa para uma pessoa física ou para alguma família no âmbito residencial. Então, tem que prestar serviços para a pessoa física ou para a família no âmbito residencial de uma forma contínua e não pode ter um fim lucrativo. Se trabalhar dentro de alguma casa, mas aquela casa tiver uma empresa junto ali, tiver um fim lucrativo, aí não é doméstico. O ponto principal é a residência não ter fins lucrativos. Então, tu te enquadras sim como empregada doméstica. Pelo que eu entendi, tu foi contratada, deve ser carteira assinada, como deve ser, desde que preenchidos os requisitos do vínculo de emprego. Então, tu tem direito de receber vários direitos iguais ao trabalhador comum, mas não são todos, vamos listar alguns. Tu tem direito à jornada de oito horas diárias e 44 semanais, a intervalo de almoço de pelo menos uma hora, descanso semanal remunerado, férias com um terço, décimo terceiro salário, adicional noturno, se for trabalho noturno, FGTS, aviso prévio em caso de dispensa, enfim, diversos direitos, listando apenas alguns. Não tem direito, por exemplo, à insalubridade, no âmbito domiciliar não tem direito, mas acho que eu lembrei de quase todos, Machado. E sim, Lúcia, tu te enquadras nesse caso como empregado doméstico. A próxima pergunta é do senhor Júlio, que mora na cidade de Canguçu. Ele trabalhou três anos numa transportadora de madeira como motorista de bitrem. Lá eu fazia três horas extras por dia. Nunca recebi hora extra, nem adicional noturno. Era pago o salário da categoria e o valor de comissão, só que o valor da comissão nunca constou em contra-cheque. e a empresa não informava quanto era o valor do frete. Fui demitido faz seis meses e os cálculos de rescisão foram feitos somente sobre o salário da categoria. E o senhor Júlio de Canguçu quer saber se ele tem algum direito a mais, doutor. Olha, Júlio, tive até que anotar aqui, é uma pergunta bem recheada de informações. Mas vamos lá. Pelo teu relato, tu tens diversos direitos aí sonegados pelo empregador. Então, tu podes buscar na justiça. Eu anotei aqui, por exemplo, horas extras, tu falou que faz. Adicional noturno, se tu desempenha trabalho entre as dez horas da noite às cinco da manhã. Comissões têm que integrar o salário. Tu mencionaste que são pagas por fora, não aparecem no contra-cheque. Isso está errado. comissões têm que integrar o salário porque o salário é base de cálculo para várias outras verbas, como férias, décimo terceiro, hora extra, FGTS. Então, isso causa um prejuízo se não integrados ao salário. Além disso, diferenças de verbas recisórias, como tu mencionaste, e, muito provavelmente, periculosidade. Para ter certeza, precisa ter uma perícia técnica no processo. mas a norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho, ela prevê que o transporte de tanque suplementar com capacidade superior a 200 litros, Júlio, que se for de combustível, transporte de combustível, equipara-se a transporte de inflamáveis. Então, isso gera também direito ao adicional de periculosidade, que é pago na base de 30% sobre o salário base do empregado. Então, tu tens direito em princípio pelo teu relato, tu tens direito a todas essas verbas e, caso o empregador não faça o pagamento, te aconselho que procures um advogado trabalhista da tua confiança para buscar os teus direitos sonegados. Doutor Diego Paim, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui nesse programa. Chega o fim nesse exato momento e agradecer pela sua presença. Volte sempre, o senhor, o doutor Paulo, são nossos convidados especiais aqui de todas as terças-feiras. uma terça sim e uma terça não. Muito obrigado, doutor Diego. Eu que agradeço, Machado. É sempre um enorme prazer e uma honra participar do programa. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei aqui de volta para tratar de direito comercial. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em pauta. Apoio cultural. Imunizadora Hoffman. Juntos contra o coronavírus.